Na Rádio Legal, Comédia, numa transmissão da extinta rádio nacional. E as pílulas de vidro do Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar Tancredo e Trancado. Zé Tancredo Trindade e Apolo Trancado Correia, numa história de Guiarone, desta vez intitulada Tancredo, Médico de Araque. Talvez você seja uma dessas pessoas que não podem comer ou beber um pouquinho mais, sem que o fígado proteste. Se isso acontece, tome as pílulas Ross e seja daqueles que dizem, isso é que é vida, com as pílulas de vidro do Dr. Ross. Mas, eficazmente antibiliosas, as pílulas Ross estimulam o fígado, regularizando o fluxo viliar e promovendo o equilíbrio ideal das funções hepáticas. Portanto, não seja escravo do seu fígado. Se não tem em sua casa, compre hoje mesmo o seu vidrinho das tradicionais pílulas de vidro do Dr. Ross. Pequeninas, mas resolvem. A verdade é essa, mamãe? Eu escondi enquanto foi impossível, mas uma vez que a senhora sabe, tem que ser dada uma solução. Mas você está doido, Roberto. Olha o coração da dona Construção. Não deixe, Zoraes, que deixe. Ele quer me matar. Ele quer matar a mãe dele. Ele quer que eu tenha uma crise, talvez, fatal. Não, não, mamãe, não. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu tenho tosia que durante cinco anos, para não contrariá-la, eu escondi um nome de Miracema. Meu coração, meu coração. Meu coração. E faz para eu tirar. E a água para eu beber. Ai, meu coração. Viu que você fez? Você sabe muito bem que a Bela Conceição não pode ouvir o nome dessa mulher. Eu não posso. Ai, meu coração. Está bem, mamãe, está bem. Está bem, acalme-se, pelo amor de Deus, acalme-se. Eu prometo de não me tornar a falar no nome de Miracema. Não, meu coração. Você falou. Não, meu coração. Eu morro. Ai, meu coração. Ai, meu pai. Você vai precisar a água para eu beber. Mamãe, pelo amor de Deus, mamãe. Ai, meu coração. Não, não faça isso, mamãe. Não faça isso. Então, eu prometo. Eu prometo que você, você se casará com a Zoraide. E mamãe, a Zoraide não vai querer casar-se comigo. Uma vez que sabe de... Não me casar, meu filho. Uma vez que sabe de tudo e do garoto, mamãe. Não, não, não. E o Zoraide não vai querer. Não vou querer. Por que que não? E não tem nada a ver com a sua vida particular. A Zoraide. Você sabe muito bem que a sua mãe tem uma grande fábrica de roupas feitas. E meu pai tem uma grande fábrica de tecidos. O nosso casamento é de interesse financeiro, social e familiar. Mas, mamãe, não se trata apenas de mim. É até de um menino. Ai. Mamãe. A senhora tem um netinho, mamãe. Portanto, a senhora não pode impedir que eu... Ai, não sou eu, meu filho. É o meu coração. Oh, mamãe. Ai, se você não se incomoda de ver sua mãe tem um netinho no coração. Então, meu Deus do Senhor. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai. Mas, então talvez um médico, não é, mamãe? Sim, mamãe. Um bem médico. Quem sabe se eles desamassam a senhora, hein? Você está querendo insinuar que a dona Conceição não tem nada no coração? Então, você quer chamar um médico para desmentir a palavra da sua mãe? Não, não é isso. Pronto, você não está mais aqui quem falou. Não, não. Não, ao contrário. Hã? Agora, quem faz questão sou eu. Doraes, como? Trato de chamar um grande médico. Um especialista em doenças do coração. Não há necessidade. Há necessidade, sim, senhor. Doraes, comunique-se com o senador Diles Faziano. Peça a ele para arranjar o melhor cardiologista do Rio de Janeiro. Compreendeu? Compreende perfeitamente, dona Conceição. Não, mamãe. Eu acredito. Não, senhor. Não, mãe. Conceição, o dinheiro não faz diferença, Zoraes. Não importa que o doutor Custe, Carlos, também compreendeu, Zoraes. Compreendi, sim, perfeitamente, dona Conceição. Eu vou agora mesmo procurar o senador Diles Faziano. Até logo, Roberto, querido. Um momento, mamãe. Eu vou ver quem é. Um momento. Iracema, você aqui. Ah, a culpa não é dela, não, papai. Eu assumo a responsabilidade. Eu sei, meu filho, eu sei. Eu sei que você estava com saudade do papai, não é? Mas é um perigo, meu filho. Um abalo pode matar minha mãe. Talvez não, Roberto. Eu tenho a experiência de que se sua mãe vir um netinho, talvez se comova. Talvez mude de ideias sobre o seu casamento portado com Doraes. Sim, mas é preciso ter muita cautela. Basta a mamãe ouvir o seu nome para ter uma daquelas crises horríveis. E cada vez que ela tem uma daquelas crises, eu penso que ela vai morrer. Papai, a vida se consegue pedir que mamãe me leve para o Acre, papai. O quê? Você está pensando em ir-se embora com o Betinho? Não há outra solução, Roberto. Iracema. Antes, quando ela não sabia, havia uma esperança. Agora que ela sabe, não entende. Não é ela, é o coração, Iracema. Então, por que não arranja um bem médico? Ah, é o que está sendo feito. Daqui a pouco estará aqui uma grande autoridade em cardiologia. Iracema. Você e o Betinho, preste bem atenção. Sim. Você e o Betinho vão ficar aqui sem mamãe saber até eu chamar vocês. Deixe-me falar com o vovó, papai. Eu tenho a impressão de que posso ter sua vida. Eu acredito, meu filho, acredito. Mas quando chegar o momento, viu? Eu vou procurar fazer um trato com ela. Mas tudo depende do doutor. Tudo depende do doutor. Hã? Sra. Conceição, esse aqui é o doutor Tancredo, a maior autoridade em doenças do coração. Doutor Tancredo, o senhor chegou na hora. Por quê? Por quê? Estão jantando aí? Não, 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 doutor. É que mamãe acaba de ter uma crise. E o senhor é o maior especialista para o coração da mamãe. Maior do que eu sou o doutor Vicente Celestino, porque ele é especialista em coração matérico. É, o doutor Tancredo gosta muito de gratisar, sabe? E eu sou a enfermeira. E esse aqui é o auxiliar do doutor Trancado. O doutor Trancado também gosta de gratisar, é? Não, senhora. O doutor Tancrado gosta de velha. Um momento, cavalheiro. O senhor está falando com minha mãe? Sua mãe? É. Já? Sim, senhor. Minha mãe, e daí? E daí, não é para me gabar, não, mas... Doutor Tancredo, o senhor não acha estranho o procedimento do seu médico auxiliar? Ele não é bem auxiliar. Não é mais Maria Fumaça. Doutor Tancredo. Dizem-me, doutor Tancredo, só pelo olhar. O senhor não está achando que a dona Conceição tem muita coisa na horta. Bem, minha senhora, isso eu vejo até por cima da cerca. Doutor, já diga-me, o que essa mamãe tem na horta, hein? Na horta, tem repolho, não é? Tem uma vista, couve com chuba. Não liguem, não. O doutor Tancredo, graças a mim, doutor. Imagina que ele graças a até quando recebeu o grande prêmio. O grande prêmio da medicina? Não, o grande prêmio da exposição canina. É. Doutor, se a mamãe tiver uma crise, o senhor lhe prestará socorro de emergência. Claro, claro, eu sou especialista em socorro de emergência. Pois então eu posso me dirigir à senhora falando francamente, mamãe. Fala. Hoje a senhora vai conhecer Betinho e Iracê. Iracê, irmã. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ô, Tancredo, Tancredo, sai de perto. Sai de perto que essa velha vai explodir. Ah, ela vai explodir? Ai, pode explodir que eu ajunte os caquinhos. Doutor, eu acho que ela precisa pra se livrar da crise. Ela eu não sei, mas vou pra me livrar da crise e preciso de gaisa. Obrigado.